Música Obrigado meu Deus, essa parte não é só felicidade, vem comigo recordar e viver Alô recordar e viver, mais uma entrevista maravilhosa por ela, aí é, da tricampiã do Carnaval, mocidade alegre, né? Amiga, como que é ser tricampeã do Carnaval? É maravilhoso, uma sensação única, a gente esperou até o último século que vai gritar é tricampeã, mas a gente conseguiu alcançar com êxito o tricampeonato. Maravilha, a sua ala vem na frente de uma companhia evoluída, uma evolução maravilhosa porque eu não sinto um pouco de velocidade, um pouco de bom trabalho no Carnaval. Meu trabalho raro, a gente ensaiou bastante, eles ensaiavam até mais que a mim mesma, eu ensanhei com eles algumas vezes, afinal a gente ensaiou muito junto, todos os dias exaustivamente, pra conseguir fazer 100% perfeito, pra errar menos, pra fazer um trabalho bonito com a presença da professora, mas a gente conseguiu nada, que com amor e consaio a gente maravilhoso. Agora, deixem com essa comunidade que eu posso golar hoje, que é tricampeã do Carnaval de São Carnaval, um agradecimento, e pra eles que a gente, vocês vão trabalhar, vão trabalhar bem, até o próximo ano, agora é a hora da gente curtir um pouquinho a festa, desfilar a sexta-feira nas campeãs, levar essa taça pra galera curtir com a gente, mas acabou o Carnaval, vamos pensar no próximo, a gente não pode parar, pé no chão e vamos lá. Recordar a viver, o samba na terra, na roa, hoje eu posso falar, o samba na tricampeã do Carnaval, valeu! Recordar a viver, nota 10! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão, 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 A CIDADE NO BRASIL